A história de William Halsey Já deixa o like se gosta de história Halsey ficou conhecido como um dos mais agressivos e entusiasmados comandantes americanos na luta contra os japoneses recebendo o apelido de Touro nos primeiros meses da guerra quando seu lema conhecido em toda a frota americana era Bata Forte, Bata Rápido, Bata Sempre e foi considerado o grande responsável por manter o alto moral dos marinheiros para a guerra irado com o ataque a Pearl Harbor do qual não participou pois estava com a sua esquadra longe de lá no momento do ataque e não conseguiu chegar a tempo para enfrentar os aviões agressores em dezembro de 1941 ele era vice-almirante seu navio chefe de esquadra era o lendário porta-aviões USS Enterprise e você pode navegar com o Enterprise e o Halsey no World of Warships confira o link nos comentários